Segue agora as orientações com o Sr. José Carlos Martins. Este áudio que você vai ouvir agora foi gravado no grupo dos Passaricultores, grupo de WhatsApp. É um adendo que eu quero colocar em cima desse conteúdo. Nós não somos veterinários e não estamos aqui indicando para você nenhum tipo de remédio. O Sr. José está falando que o processo que ele utiliza com os pássaros dele deu certo na criação dele. Não estamos aqui nos responsabilizando se você fizer uso desse medicamento, se você fizer uso desse processo e no seu plantel ou na sua criação tiver qualquer tipo de problema. Não nos responsabilizamos por isso. Estamos aqui apenas passando para você uma dica do que aconteceu no plantel dele, que deu certo na criação dele. E aí fica essa dica. Se você quiser utilizar nos seus pássaros, será por sua conta e risco. É informação filidigna. Não é um teste que vai fazer com o seu passarinho, não. É um fato consumado. Vocês conhecem o Ivormectina, o Ivomec. Eu não sei se tem conhecimento dos três tipos de Ivomec que tem aí. Tem o Alax que contém Ivomec na formulação dele, que é 0,6%. Tem o Pornon, Ivomec Pornon, que é 0,24%. Para caprinos e suínos, animais de menor porte. E tem o Ivomec para equinos e bovinos, vacas e cavalos, animal de grande porte. Que é a 1%. Aquele que tem a cabeça de um boi assim, né? E usa geralmente injetável na vaca ou no boi. Ou no cavalo. É esse que a gente usa. 1 ml dele, injetado dentro de um vidro com 20 ml de Vita Gold. Chacoalha bem a mistura. Tira quatro gotas. Pinga num bebedouro de 50 ml de água. E administra para essa ave que está com problema nas plumas aí. Por cinco dias seguidos. Trocando a água todo dia. E depois dá um descanso de dez dias. Geralmente nos primeiros dez dias, somado aos cinco que foram administrados, são 15 dias. Já surge o resultado. Já aparece os canhão de pera. Então, já é um grande indicativo. Se não aparecer, se demorar um pouco mais, você pode repetir a dose com cinco dias de novo consecutivos e depois aguarda o mais tempo, não só dez dias, até que as penas se apareçam. Normalmente, não tem, não é preciso fazer a segunda aplicação. Só a primeira já se tem o resultado desejado. Mas, pode acontecer de uma ave ou outra precisar de um tempo maior e fazer a segunda aplicação, mas não é necessário. Somente isso e você, com 20, 25 dias, vai ter a sua ave toda arrumada com a pluma, com a penagem do peito, das costas, inclusive da cabeça e vai estar com as penas boas. E esse processo tem um inconveniente, que toda a ave que for administrada para ela, a ivormectina ou o ivomec, que é o mesmo, ela fica estéreo por 90 dias. Se a sua ave tiver, ela vai estar com a pena bonita, vai foguear, mas não vai aceitar a fertilidade. Não vai ser fértil, porque a ivormectina não deixa, por 90 dias a ivormectina fica no corpo da ave. Como a ave está muito pelada, eu acredito que você não ia criar com ela, mesmo que ela ficasse pronta. Só que o inconveniente é que no primeiro mês ela vai ficar legal, no segundo, terceiro mês você não pode criar com ela. Você pode até tentar, mas vai dar ovo branco. Você entendeu? Vai dar ovo branco e você vai achar que o seu passarinho ficou estéreo definitivamente. Não, é só por 90 dias. E o que estamos passando é dicas do que fizemos nos nossos plantéis, o que foi feito com os nossos pássaros e que funcionou, que deu certo. E se você quiser fazer no seu plantel, com os seus pássaros, faça por sua conta e risco, tá? Porque não estamos aqui dando para você tratamento, passando alguma receita de tratamento para vocês, tá bom? É apenas uma dica, espero que vocês entendam isso, espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí